Anderson do paraíso, tá ligado? Aquele bagulho sombrio Olha o barulho que fez a novinha Olha o barulho que fez a novinha O Alessandro e por vez vai te dar socado o voz Até tento te esquecer, mas é que eu amo essa piroca Nossa foda é diferente Ai que língua de angostosa, soca bucadão Toca bucadão Toca bucadão Eu me amarro num bandido agressivo com a rola Muito tapa na cara, me fudendo a noite toda Pode me empurrar com força 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 É por isso que eu pego e vá pro alto, é por isso que eu pego e soco só Toca forte essa pica, mas se aqui não para, mas se aqui não para, você tá bandido Toca forte essa pica, mas se aqui não para, mas se aqui não para, essa bú, você tá bandido Olha o barulho que fez a minha filha, olha o barulho que fez a minha filha